Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Eu estou na Red Dragon Aquarismo em Guarulhos Vocês pediram pra ver aí preço de peixe, muito peixe nos nossos vlogs Então, aqui eu vou mostrar tudo que a Red Dragon tem de melhor, com preço E eu vou pedir pra você ficar até o final, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí, tá? Começando, ó galera, vamos lá, começando aqui, ó, com esse aquário top Um aquário sem água, é um aquário muito top, olha só Dá um pause aí na tela, pra você ver aqui os peixes e os preços Muito top, galera, olha isso Olha que sensacional Incrível, né? Vamos lá pro próximo, ó Esse aquário aqui, ó, são de conchículas Olha Só que esse eu acho que é o xodózinho do Alain e... E eu acho que ele não vai vender Do Alain, né, e eu acho que ele não vai vender, hein galera Não, muito top, né? Ó, aqui Vamos mostrar, olha só a coloração desses peixes, mano Que cores top Arautos, doze conto Arautos azul, quatorze Ó, dá um pause aí, que você consegue ver todos os preços, tá? E as variedades que tem aqui na Red Dragon Aquarismo Ó, não, olha aqui Ó, que linda Cara, as aluno cars Não, olha aqui Que show, galera Muito top Ó, eu gostei muito dessa aqui, ó Ai, meu Deus do céu Maravilhosa, né? Olha lá Ó, que linda Não Maravilhosa Sensacional Olha aqui os preços, ó Né? Ó, ela tá 54, não 60 reais Muito legal, né? Vamos para os próximos Ó, Sinodontes Sinodontes Petricola Se você tá gostando desse estilo de vídeo Mostrando aí Os peixes E Os valores Você deixa aqui um comentário Que aí eu produzo mais vídeos assim pra vocês, tá? Ó, Sinodontes Petricola Esse aqui, ó Que top, ó Ó Correu Legal, né, galera? Aqui, ó Lindos Lindos, lindos, lindos Tem mais, hein? Não acabou, não, hein? Não acabou, galera A Red Dragon tem de tudo, ó Aquários Meu, 59 9 litros 75, 40 Ó 45 92 Não 45 centímetros 26 litros 92 Olha isso Não, e os caras tem aquários aí Personalizados Se você quiser um aquário especial É... Projetado aí pra sua casa Com certeza você vai encontrar, hein? Não, olha só Peixe marinho Quem gosta de marinho Dá um like no vídeo aí Né? Já se inscreve aqui no nosso canal Porque o nosso canal é Aquarismo É... De todos os gostos E não só De água doce, né, galera? Vocês estão aqui há mais tempo Já tá ligado E eu vou passar aqui rapidinho Pra vocês verem os preços Né? Ó É isso aí Muito mais aqui, ó Camarão, ó Pausa aqui Que você vê os preços dos invertebrados Cara, muito legal Muito legal Corais Não Olha só esse patos, cara Que top Ale Fala pra mim, por favor Qual que é o endereço da loja? A loja fica na avenida Doutor Renato de Andrade Maia 1621 Telefone 4953 Ixi, vou dar o meu celular Que fica melhor Que é o WhatsApp Beleza É o 11982119357 Certo O horário de atendimento aqui Da loja Red Dragon Aquarismo De segunda a sexta Das 10 às 19 Aos sábados Das 10 às 17 Feriados das 10 às 15 Cara, sensacional Que que você tem aqui, mano? Olha quem tá olhando pra você ali, ó Uau Quem é, cara? É um polvo, cara Tem um polvo Nossa, deixa eu ver esse polvo Olha lá, olha lá Olha lá, gente Tem um polvo aqui Na Red Dragon, cara Mano, você é Olha lá, galera Nossa, cara Que lindo Que lindo A gente não pode mexer muito Senão ele solta a tinta aí E aí ele vai fazer arte Tá, então deixa quieto Tadinho Aí Ele tá observando Cara, que da hora Pensa no bicho que come, cara Cara, e o que que ele come? Hoje ele comeu um pitu Um pitu? Duas ampularas E um lambarizinho Caramba Quem quiser ter um aquário com o polvo Como ele faz? Quais são os princípios? Principal cuidado Principal cuidado dele na alimentação Come muito Aham Precisa alimentar muito bem Variedade de comida Tem que dar molusca Tem que dar crustácea Tem que dar peixe Legal Não precisa ser nada vivo Ele come morto normal Aham E o segredo é isso aqui, ó Que que é isso? Ó, vou contar só pra vocês Aê, mano Nós e 70 mil pessoas Só pra vocês Isso é grama sintética, cara Por quê? A gente coloca em volta Na borda E em volta da tampa Pra ele, quando ele encosta Ele não consegue grudar E ele tem, acho que, tipo Arrepio, sei lá E ele volta pra trás Caramba Porque tem gente que fala É porque eu deixei um buraquinho assim O meu polvo fugiu Não, ele passa, ele passa Se você deixar um furo aí Ele vai embora Mas isso aí Tem que ir lá pra ele ficar aí Cara, que top Mano, já valeu o vídeo isso Ah, valeu, Ale Vai atender seu cliente lá Obrigado Ó, pessoal Ó, se liga Se liga Tá vendo por que que eu gosto de vir na Red Dragon Aquarismo? Cada hora que eu venho aqui É um negócio diferente Mano, é muito top Vamos voltar lá pra vocês verem o polvo Ó, se liga Cara, olha ele aqui Ele tá lá dentro, mano Não, ele não acabou não Tem mais bicho aqui, ó Não, muito top, cara Olha esse baiacu Nossa, o baiacu tá barato, hein Não, olha o preço do baiacu 38 reais, cara Tá barato, não tá, galera? Comenta aí pra mim Pra gente ver se na sua região Tá mais barato ou não Né? Quanto que é Esse baiacu Aqui Que nós estamos vendo aqui, ó Na Red Dragon Quanto é aí na sua região Ou se não tem, né? Porque muitas lojas nem tem Essa variedade de peixes tão grandes Que nem a Red Dragon Aquarismo tem Ó, agora aqui, cara Ó Vamos ver aqui Olha só que top Os camarãozinhos Não, olha que sensacional Olha que show Olha isso Não, e tem uma par de filhote Também Ó Não, quanto que tá o camarão? 15 conto Cara, tá Ó Joinha, hein, galera Dá um like no vídeo aí Tem várias cores, ó Você quer montar um aquário de Neocaridinas? Vem aqui na Red Dragon Ampulária Ó Ampulária De diversos tipos, hein Acho que aquela ali É até uma outra variedade, ó 3 reais cada ampulária Barato, hein Barato demais, galera Olha só quanta coisa Não acabou, hein Não acabou Troncos, ó Esse tronquinho aqui, ó 165 Se liga Não Dá pra você pôr aqui, ó Num aquário top Um aquário igual esse Eu acho que combina Não combina, ó Se liga Aí, ó Certinho Você só pega umas rochas Um substrato E já bota o aquário Pra rodar, galera Ó Eu vou mostrar aqui pra você Aqui, ó Não O que eu mais gosto De vir aqui na Red Dragon É o cuidado que eles têm Aí que o Ale tem Com A qualidade Da água Não Os aquários Tem águas assim, ó Nem vocês estão vendo aqui, ó Todos Todos Água cristalina Peixe Muito bem Cuidados Não, olha isso Olha aqui, galera Amazônicos É, galera Olha isso Olha só que lindo Lindo, 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 lindo Não, vale muito a pena Você vir aqui E ver Tudo que essa loja Top Que é parceira da Poitara Tem de melhor Vocês estão querendo ver, ó Olha o lago Ó Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo do canal Sobre esse lago De ciclides africanos, hein Mas olha só Que top Não Muito lindo Muito lindo Esse lago aqui, ó É sem furar o chão, ó Então é uma ideia Pra você Que tá aí na sua casa Fazer Um lago Dessa forma Não Olha aqui Os Kingels É, vocês gostam de Kingel Não gosta, galera Vocês sabem que eu tô montando Aí um aquário de Kingel top, né Então Olha aí, ó Kingel você encontra Aqui também Na Red Dragon Aquarismo Pangáceos Ó Um monte Um monte de peixe Paulistinha Ó, vamos falar o preço dos Kingels Eu falei que ia falar o preço De tudo que eu mostrar, né Ó, Telescópio 45 Oranda 48 Pérola 19 O cálico 48 Não, mas olha esse cálico Que bonito Que tá Não, muito top Muito top Mesmo E a água Sempre perfeita Sempre que está ali Na Paulistinha Ó, Paulistinha 2,50 É mais Molinésia 3 reais Ó Várias Molinésias Platy 3 reais Não Molinésia Golden Olha essas Molinésias Comenta aí, ó Quanto que é a Molinésia Na sua região E se elas são bonitas assim Se estão nesse padrão, né Porque uma coisa É você ver Molinésia Zoada e quer falar Ah, mas aqui custa 1 real Olha só o padrão das Molinésias Né Olha que lindas Aproxima aí Né Eu vou aproximar aqui Não, não vou aproximar não Vou deixar vocês verem elas Na melhor definição possível Olha só que linda Né Olha aqui, ó Olha as Molinésia balão Olha isso Ó Que top Não Sensacional, galera Você acha? Ó 4 reais Baratíssimo Tem até uma espada selvagem aqui Ó Uma espadinha selvagem Ó Que top, mano Não Sensacional Sensacional Mesmo Vamos lá, hein Ó Não, olha essa Olha essa Esse peixe tá lindo Lindo, lindo, lindo Não tá bom não, hein, galera Tem muito mais coisa Pra vocês verem aqui, ó Vocês perguntam muito Sobre Tricogaster É Olha aqui Os Tricogaster Que top Olha isso Tricogaster 12 reais Mas são Tricogaster, ó Pra vocês verem Quer ver, ó Ó Eles são grandes, ó Não são Tricogaster Pequeno, não, hein 12 reais Vale muito a pena Você colocar ele no seu aquário aí Colisa 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 Ah Bom Vamos ver aqui, ó Olha só Que top Não Top demais 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 Não Sensacional Gente Vale muito a pena Você vir aqui Na Red Dragon Aquarismo Agora fala pra mim Se você já conhece Essa loja top Você conhece? Sim ou não? Se você não conhece Vale a pena Você conhecer, tá? Ó Se liga Vou filmar contra a luz Pra vocês verem Não Olha só Esse Aquário Eu sou fã desse aquário Esse aquário aqui É topíssimo Topíssimo E vale muito a pena Vocês verem Olha os filhotinhos de Oscar Ó 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 Que top Não Tão lindos Lindos, lindos, lindos Os maiorzinhos Só que aqui são Ó 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 Muito top, né Olha aqui Galera Ó Esses preços que eu tô passando aqui São hoje, tá? Não adianta você falar Daqui a 10 anos eu vim aqui E querei o mesmo preço Que não é assim não, tá? Então eu aconselho vocês irem aqui Na Red Dragon Aquarismo E consultar o preço atualizado Até porque você pode ir na hora Fazer uma negociação com meu amigo Ale E aí, meu Você vai e chora desconto Entendeu? É Aquarista é assim Aquarista é chorão, mano Olha aqui, ó Boca de fogo Não Olha que top 14 reais Papagaio 35 Não Olha esse Oscar Bronze 55 Cara Que top Lindo demais Lindo, lindo, lindo Mano Eu recomendo Pra vocês virem aqui Ó O borboleta, ó Ó Esse peixe é curioso Mas você tem que ter tampa no seu aquário Ele é lindo Ele é lindo É, parece ser o borboleta Não sei se é o borboleta Confirma aí se é o borboleta, pessoal Não sei, confirma aí se é, cara Eu preciso que vocês confirmem pra mim É lindo ali demais Ó Olha lá, lá em cima Parece Olha, Lê É aqui o borboleta? É, esse aí, ó São duas espécies de borboleta Eu tenho aqui Esse é o borboleta branca Cara, é diferente, hein? É, ele fica bem maior Cara, e aí? E esse é o borboleta estrigato Aqui é o porno Ah, esse aqui que eu já vi Sempre Esse aqui a gente vê em tudo quanto é loja Agora esse aqui é difícil, hein? Nossa, mano Muito top Cara, muito top Sensacional Eu vi, cara Não, você tá de parabéns Ó, e você tá achando que acabou? Na Red Dragon Você encontra plantas, ó Plantas, ó Plantas Muitas plantas Galera, no nosso canal As pessoas gostam de plantas Ó Plantas aí De todas as variedades Você pode ficar tranquilo Que você vai ter aí As melhores plantas E olha só Isso, galera Olha a cor desse bicho Não, eu vou focar ele aqui Pra você ver Ó Não, ele é lindo Lindo, lindo, lindo Cara, sensacional Sensacional Então, mano No Guarulho tá quanto, Alê? Vem cá A rola de mim Guarulho 110 Tá Agora, Alê Vamos lá, ó Pera aí, pessoal Eu preciso trocar uma ideia aqui com vocês Rapidinho Quem ainda não conhece a Red Dragon Chama os caras pra vir pra cá Pera aí É isso aí, pessoal Se você não conhece a Red Dragon Nós estamos aqui em Guarulhos Acesso fácil Pela Presidente Dutra O número é 1621 Bem no final da rua Quatro vagas No estacionamento Na frente da loja E vaga a disposição aqui No outro lado da rua Que é um paredão de um condomínio Então, lugar pra parar não falta Aí, galera Valeu, Alê Obrigado, mano Ó, se vocês quiser, galera Vocês podem vir aqui Tomar água de aquário também, viu? Hã? Vocês querem tomar água de TPA? Vem aqui Na Red Dragon Aquarismo Um abraço pra vocês, galera Espero que vocês estejam muito bem Joinha no vídeo Se você não for inscrito em nosso canal Já se inscreva aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau